Música Só com o microscópio para ver os probióticos, você sabe o que eles são? Podemos defini-los como micro-organismo, normalmente bactérias, que tem o poder de aumentar a nossa imunidade. Esse é um dos laboratórios da Biológicos. A empresa de biotecnologia usa probióticos e matéria-prima natural para desenvolver alimentos funcionais, dermocosméticos e produtos dermatológicos. Ela foi fundada na década de 90 por um médico e uma engenheira química, que dedicaram a vida a pesquisas. Em uma delas, descobriram o poder do Kerfir, probióticos da região do Cáucaso, na Rússia. Música Então, o início da pesquisa foi estudar aqueles micro-organismos que eles encontraram naquela coluna de bactéria, de micro-organismo, e desenvolver outros produtos. E aí foram ingerindo frutas e criando novos produtos, que são o uso desses micro-organismos, desses lactobacílios, não de forma isolada, mas sim um conjunto de bactérias. E aí ele desenvolveu uma bebida fermentada sem o leite. As pesquisas, a maioria financiada com verba pública, já resultaram na criação de mais de 50 produtos. Inclusive, Kerfir de suco de frutas, uma novidade no mundo. Os estudos não param. Em paralelo, a empresa passa por uma fase de expansão comercial. Sete produtos dermocosméticos estão prontos para exportação. E bem interessante é contar o início das pesquisas na pele, porque a Fátima, que era engenheira química, teve uma queimadura no laboratório estudando esses micro-organismos e, de forma instintiva, ela colocou a cepa no local. E ficou surpresa depois, quando ela olhou para a pele, viu que aquela queimadura não existia mais. E aí eles, como bons pesquisadores, pensaram, aí tem coisa. Primeiro, detectar que a Biológicos tinha esse potencial, que já realizamos tanto aqui e no Brasil quanto fora, para mostrar os produtos. A gente está dando, a gente está se levantando, vamos dizer assim, né? Porque a gente recebe verba pública para fazer nascer a criança e a gente já fez nascer a criança, várias crianças. E agora a gente está numa fase de colocar essa criança para andar. A Biológico, ela já chegou no Sebrae com um produto bem diferenciado no mercado e o apoio do Sebrae foi no sentido de levar ela a participar de eventos internacionais. Foi quando a empresa viu que precisava melhorar a sua embalagem e investiu e já tem a sua embalagem adequada para o mercado externo. A empresa, para ela iniciar a exportar, ela sendo micro e pequena, ela precisa chegar ao Sebrae. Mesmo antes de vir ao Sebrae, ela pode realizar um autodiagnóstico no site www.internacionalensacal.sebrae.com.br Esse autodiagnóstico vai dar uma visão geral de como a empresa se encontra para o mercado externo. Mas a gente aqui no Sebrae, a gente precisa avaliar o produto. A gente precisa saber se o produto, ele precisa de alguns ajustes e de ser adequado a algum mercado ou ao mercado que a empresa deseja exportar. A gente precisa avaliar o produto.